Olá meus amigos, eu vou fazer aqui um pequeno duro, aqui assim. Este vaso aqui, eu aqui assim, tem um trabalho muito bonito. As folhas estão vendo? As folhas vão meter ali o dedo. Estou trabalhando assim as folhas, perto, mas não é sujo. É a tinta a começar a sair. Isto aqui assim foi, acho que foi uma vez, não sei. Por o que soube foi uma vez, com uma aflição ou qualquer coisa. Tentaram chegar aqui fogo, mas também não é para estar assim a falar. E queimaram ali, acho que foi com um mês de vidro, não sei o que. De vidro mesmo, coisa. E aquilo, isto aqui assim é uma coisa boa. Sempre me lembro de ter a disto muito bom, muito bonito. E é curtíssimo, marroquino ou indiano. Isto aqui assim como vem é isto. Gostar que ela disse ao falar agora numa coisa. Que disseram no outro dia da mobília, daquele, de um dos quartos, que era bonito, que era rústico. Ali não é rústico, era um século XVII. Com alguns barrocos. Agora vou entrar aqui assim neste quarto, que nunca é usado tão bem. Isto aqui assim é uma carpete. Os quartos são quase sempre onde todos têm uma carpete. Aqui está rafado, assim ali, aqui. Vê? Isto, a tinta do quarto é um embaladinho muito bonito. Briga muito. Briga muito. É um estilo Dona Maria. Como vem, até está com um etartão de coisa de verão. Ali até está com a minha querida. Aqui é um... Está ali até o curso. É um móvel de música, que eu penso que não toca há muito tempo. Está ali na loja guardada, que vocês devem conhecer. Ficou aqui assim. Ficou aqui guardado. Então, está outra coisa aqui. Não sei mexer muito nisto. Aqui... É um móvel de música. É uma má recordação. É Lander Luchat. De saborizante. Que isto agora nem há. Está ali. É uma má recordação. Vou aqui guardá-la. está aqui assim é um dono e aqui assim Isto aqui é assim, eu não lembro de ver isto aqui é assim, mas como andar uma tiazinha mexendo um dia aí, eu estive por fora uns 5 dias, uns 3 dias, a coisa assim, e tal, e pouco, e eu estive por fora, estive por fora uns dias, mas quando cheguei, eu vi aquilo, mas é bonito, é lindíssimo, quando ir é tela, é muito bonito, cortei nada aqui, não gosto, vou tirar aqui assim, pronto, são as vizinhas da cabeceira, também nos coisas, são lindíssimos, eu gosto, estava deles até para mim, sou sincera, pronto, meus amores, isto é um tour que eu fiz neste quarto, depois eu vos mostrei o resto, isto é uma carpete, em todas as casas assim, em Portugal, tem assim, nos portos, uma carpete, aqui a cama, muito apaçada, como ninguém dorme aqui, apesar de esta coisa, está arranjado, não é? Meus amigos, vejam até o fim, ponham o seu like, está bom, e é um quarto simples, opa, é um quarto simples, mas acontece que está bem arranjado, está como ninguém dorme ali, estou sozinha aqui, aquele coisa, Deus, até a próxima, Deus vos abençoe, até a próxima, se houver, e se puderem, tenham momentos felizes, e agradáveis, e uma santa noite, até amanhã, se Deus quiser, Deus abençoe, beijam-me por favor, até ao fim, visualizem, está bem? que eu faço igual a tudo.